Diário Preto, sua cara na web Como disse Joel Zito Araújo, o cineasta, ele foi o primeiro a registrar no cinema a temática de seu povo. Eu tô falando de Zózimo Bulbu, que morreu hoje, dia 24, uma quinta-feira de janeiro de 2013. Morreu aqui nesse nosso país um dos maiores e mais importantes homens que existem no mundo. Porque quando um homem se prontifica a lutar pelas questões humanas, pelas questões de seu povo, independente das condições que possua, ele é um patrimônio do mundo, porque ele tá fazendo um bem pra humanidade. Zózimo Bulbu, um grande ativista, um grande guerreiro, um grande lutador, um grande ser humano. Zózimo foi o primeiro protagonista negro, de uma novela. Em 1969, a novela chamava Vidas em Conflito. Um dos mais importantes atores do cinema novo, participou de grandes produções, vários, vários filmes, né? E no cinema, o seu olhar foi direcionado para as lutas, para as lutas relacionadas à igualdade, contra o racismo, a evidenciar o negro para o mundo, principalmente para o Brasil. Fez filmes como Alma no Olho, Aniceto do Império, Abolição, Pequena África, Samba do Trem, República Tiradentes, Zona Carioca do Porto. Ativista trabalhou em Cinco Vezes Favela e também organizava encontros de cinema negro, Brasil, África e América. Eu acho muito importante, e fica esse meu apelo, a gente valorizar os artistas que produzem arte, produzem arte aqui, ó, a pulso nesse nosso país. Zózimo Bubu era mais conhecido lá fora do que aqui dentro, né? Uma personalidade maravilhosa, interessante, infelizmente parte hoje, mas acredito que está num bom lugar, então, né? Peço para que Zózimo Bubu, de onde estiver agora, nos olhe, nos ajude, continue nos ajudando nessa luta. Sem dúvida é isso que ele vai fazer, né? Que descanse em paz também, que seja recebido por todas as entidades, por todos os nossos orixás, por todas as energias maravilhosas, por Deus, né? Façamos nossas orações, nossas preces, para que essa passagem seja incrivelmente linda, como ele merece, certo? Vamos pesquisar, meu povo, vamos pesquisar aí sobre Zózimo Bubu, assistir as coisas dele, acredito que tem algumas coisas aí na internet, procurar no Google saber mais da história desse incrível homem, né? Que nos deixa nesse dia de hoje. O Diário Preto é muito pesado dar essa notícia, mas acredito que este homem influenciou, assim como a minha pessoa, influenciou muitas outras pessoas que estão aí na luta, batalhando, jogando a semente na terra, regando, esperando crescer e fazer a diferença. Lá na frente também, certo? É isso aí. Jairo Pereira, Diário Preto, vai com Deus, Zózimo Bubu. É isso aí. Valeu. A emoção foi geral O Diário Preto é muito pesado, né? O Diário Preto é muito pesado, né? O Diário Preto é muito pesado, né? O Diário, que o Diário Preto é muito pesado, né? O Diário Preto é muito pesado, né? Ele tinha hidratão na terra, né? ragaram com o thatalho, né!? Chego, né? Ele sempre tinha um lugar de nice, большой, né? Ele sempre tinha um lugar melhoreny atrás, né? Ele voltou... Obrigado.